Olha, eu não sei você, mas eu acho que quando a gente tem o celular, a gente tem que saber tudo que dá pra fazer nele. E é por isso que eu quero mostrar pra você hoje coisas que só quem tem celular da Samsung consegue utilizar. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Agora você vai descobrir de uma vez por todas as coisas que você consegue fazer com o seu Samsung, hein? E a primeira que eu quero te mostrar é você conseguir esconder e também criar outros aplicativos aqui dentro do celular com a função pasta segura. Pra isso você vem em configurações e depois você vem em biometria e segurança. Por fim, clica em pasta segura. Aqui dentro pra mim já abriu direto porque eu sou sempre utilizando, mas pra você, você vai precisar instalar e depois desbloquear nesta área aqui, instalar essa pasta segura, né? Agora que o meu já está instalado, tá tudo bonitinho, bem legal, eu venho aqui nessa área, adicionar pasta segura à tela de aplicativos. Que com essa opção aqui adicionada, quando eu volto na tela inicial, eu tenho este novo aplicativo aqui dentro que é o pasta segura. Quando eu clico nele, eu tenho aqui alguns aplicativos que eu já criei, vou criar mais um, vou vir no maisinho, ou posso baixar na Play Store um aplicativo aqui direto, ou eu consigo duplicar um outro aplicativo que eu já tenho instalado aqui dentro do celular. Eu não vou instalar nenhum deles porque você já vai conseguir instalar aí no seu, e eu tenho aqui como exemplo alguns aplicativos que eu já estarei aqui dentro, como é por exemplo o WhatsApp, tá vendo? Eu tenho o WhatsApp como simbolozinho aqui da pasta segura, e eu tenho também o WhatsApp normal aqui fora. E como é que eu escondo os aplicativos, Eliseu? É muito fácil, você aqui em cima mesmo já consegue fazer isso, você clica na opção, quando ele está selecionado, você clica pra sumir ele. Olha só, agora está cinza como os outros, como não está ativado, e quando você volta, o aplicativo some. Mais uma vez pra você ver, vou aqui agora ativar, e ele vai novamente aparecer aqui. Muito legal, né, essa função. Uma outra coisa que você consegue fazer de maneira nativa aqui dentro do Samsung é escrever sem digitar. Pois é, você vai conseguir escrever apenas falando com o microfone. Tá vendo que aqui no teclado tem esse símbolozinho de microfone? Quando eu clico nele, eu começo aqui falar, e ele vai começar a escrever tudo que eu estou falando conforme está acontecendo agora. Eu vou agora clicar aqui para parar no azulzinho, e pronto, agora eu continuo falando, ele não escreve nada, eu clico de novo, e assim ele volta mais uma vez a escrever tudo que eu estou dizendo, e você não precisa de nenhum aplicativo de fora, externo, de terceiros, pra fazer essa função acontecer. Então, é bem legal você também habilitar ou já utilizar dentro do seu celular Samsung essa função. E se você está gostando até aqui das funções mostradas, eu venho te lembrar a fazer parte da família compra aprovada. Vem aqui fazer parte da família que eu sempre trago opções de compra, dicas, funções interessantes de tecnologia. E vamos agora para a próxima dica que é você conseguir utilizar o Smart View. O Smart View é a maneira de conectividade que você consegue fazer dos aparelhos Samsung celulares, com os outros, como por exemplo, a televisão. Você consegue conectar e espelhar a tela do seu celular na televisão de maneira simples, rápido, prática, sem nenhum outro tipo de aplicativo nesta função aqui, Smart View. E eu vou te mostrar agora na televisão como você vai fazer. Com a televisão ligada, você clica no Smart View que ele irá procurar algum dispositivo que está próximo. Ele já carregou a minha televisão, vou clicar e vai pedir agora aqui, ó, iniciar agora, para assim eu conseguir conectar nela. Coloquei, vai carregar, já está espelhando, já vai entrar aqui e pronto. Agora o meu celular está espelhado na televisão e eu consigo aqui mudar a proporção clicando nesse símbolozinho aqui de Play. Quando eu clico nele, eu venho aqui em proporção do telefone e eu consigo mudar para proporção da televisão. E depois venho aqui para rotacionar o telefone e deixar a proporção do telefone no mesmo tamanho na televisão. Quando eu girar aqui, vai ficar na mesma maneira do tamanho todo completo preenchido na televisão. Então é uma função que vale a pena você utilizar, já que é nativa do seu próprio Samsung. Mas aí, agora eu quero que você me diga nos comentários. Já conhecia essas funções? Já sabia que a Samsung fazia esse tipo de coisa? Fala para mim nos comentários e agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.